Rúmica Rúmica Mãe de Deus Lala, 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 lala perdu, lala, lala, lala elDG, sudi ane, lala, 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 uibh Mola me lê bar, mar jauu torbina, não é que aí agar Rá-t-ra-j-ni-ho-gé-vô, morre-sapna-ke-sundri Vidhu-bé-ni-ho-gé-vô, morre-sapna-ke-sundri Dil-se-ba-an-chalá-e-té, man-ham-or-e-mo-há-gé Ánkhi lê-t-e-mi-lá-e, ánkhi-tho-đ-kô-lá-j-nay-lá-gé Ban-ke-hir-ni-ho-gé-vô, morre-sapna-ke-sundri Dil-ke-chor-ni-ho-gé-vô, morre-sapna-ke-sundri Duriha Duriha Leka, dhekha, dhekha, thach O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?